11 belas mulheres disputam o título de Rainha da Expoville 2015. Cada uma possui sua beleza particularizada, mas todas compartilham o mesmo desejo, o de representar a beleza bilhenense em um dos maiores eventos da cidade. Só olhando assim para elas, é quase impossível você escolher a sua preferida. Por isso, vamos dar uma ajudinha. Hoje vamos apresentar o perfil de duas das candidatas. Claudinalva Romão. Eu sou a Iglesiana Pires. Claudinalva e Iglesiana prometem dar muito trabalho aos jurados. As duas possuem todas as características necessárias para se tornarem Rainha da Expoville. Mas qual a idade dessas moças, hein? 25 anos. Eu tenho 26 anos. E a profissão? Caixa. Sou bacharel em administração. E com tanta beleza assim, será que essas moças são casadas, solteiras ou namoram? Nada. Solteira. E o maior sonho delas, hein? Qual será? Conseguir o título de Rainha da Expoville. Agora, com os preparativos para o baile da rainha, as meninas estão sempre ocupadas. Mas e nas horas vagas? O que elas gostam de fazer? Caminhada, jogar futsal e para pescaria, essas coisas. Eu gosto de cozinhar. E gosto também de sair com meus amigos. Agora, uma pergunta que foi difícil para elas responderem. Por que merecem ser a Rainha da Expoville? Porque eu nasci aqui em Vilhena, né? Desde criança eu tenho um sonho. Vi as meninas todas glamurosas lá em cima, né? E eu um dia falava, mãe, um dia eu vou ser uma delas. Um dia eu chego lá. E é o meu sonho também poder representar essa grande festa da cidade, né? Que é o sonho de toda menina da cidade. Ah, porque como a Expoville é um evento muito grandioso para a nossa região, é um prazer para toda mulher, toda menina, representar esse grande evento. Agora vamos fazer um jogo rápido com as nossas candidatas. Eu digo uma palavra e elas me dizem a primeira coisa que pensarem ao ouvir essa palavra. Amor. Minhas filhas. Família. Família. Minha mãe e minhas duas filhas. Tudo. Amigos. Minhas colegas de serviço. No Porto Seguro. Fé. Em Deus. É social. Deus. É o meu amor maior. Tudo. E por último, Expoville. É, é bruto demais. É um sucesso. E para finalizar, me diz aí meninas, qual é a frase favorita de vocês? Acredito em você. Você já acreditou em você? Tente. Você não sabe o que você é capaz. E aí, gostou dessas candidatas? Então fica ligado aqui na TV Alamanda, porque ainda vamos conhecer uma a uma. E as próximas serão Mais e Brenda, Jamile Jorge e Juliane Duarte. Música E aí, você já acreditou em você? E aí, você já acreditou em você? E aí, você já acreditou em você? E aí, você já acreditou em você?